O que é a drenagem? Antigamente, então isso contribuía com que a cidade estivesse suja, antigamente sem os sanitários públicos, automaticamente podíamos sentir cheiros maus de excreção, aquilo que o nosso organismo também tem que se libertar. Então as pessoas se libertavam de maneira imprópria em locais que não são próprios para isso. Então os sanitários públicos estão a ajudar e vão ajudando cada vez mais naquilo que é a preservação e a limpeza da nossa cidade. O que é a drenagem? O que é a drenagem? O que é a drenagem? Tudo isso eu dou alguns parabéns ao presidente do município pela vontade de criar a universidade que é mais vista ao nível do mundo e internacional. O que é a drenagem? O que é a drenagem? O que é a drenagem? O que é a drenagem?